Quem já fui depressa vou esquecer Nem restos de saudade eu guardo ainda E por ti tanto e tanto aprendi Ando sonhando já com uma nova vida Quem é? Se é o amor que chama A porta nunca se puxou Quem é? Talvez que a sorte agora Me deu o amor que me levou Quero ver se alguém vai entender E até compreender tudo o que eu sinto Mas eu sei que sempre sonharei Porque o meu coração vê no amor ainda Quem é? Se é o amor que chama A porta nunca se puxou Quem é? Talvez que a sorte agora Me deu o amor que me levou Quem é? Se é o amor que chama A porta nunca se puxou Quem é? Talvez que a sorte agora Me deu o amor que me levou Me deu o amor que me levou Tão dentro de mim Tão dentro de mim Não posso viver morrendo de amor Morrendo de amor morrendo por ti Como buscam as praias as ondas do mar Como buscam caivotas um porto e um lugar Eu procurei minha alma Eu procurei minha alma querendo-te encontrar E somente encontrei esta saudade Apesar de estar longe Tão longe de mim Apesar de outros beijos Talvez goendo ali Tu recordas o tempo Desse longo amor E te lembras de mim Ontem era tão feliz Quando estavas junto a mim E me falam mais de amor Hoje que tudo acabou Eu recordo aquele amor Distante de ti Eu pedi ao silêncio Que me fale de ti E perdido entre a noite Eu julgo que ouvi No marmúrio do vento Ouvi-lhe dizer Teu nome é Guendolim Como buscam as praias as ondas do mar Como buscam caivotas um porto e um lugar Eu procurei minha alma querendo-te encontrar Teu nome é Guendolim Quando há uma gota de orvalho que põe-se E a luz reflete Na cor de uma rosa Um roxo e nole Cantou qualquer coisa Eu sorri a mar e blanche A nossa volta A nossa volta o silêncio é profundo Quase esquecemos o resto do mundo Porque o amor nos faz esquecer tudo E mar e blanche sorriu Feliz alegre correu pelos campos fora E à noitinha ficou junto a mim A neve caiu A neve caiu O vento gelado O inverno chega Mas que nos importa Se ao inverno fecharmos a porta Com o calor da laranja E mar e blanche ficou Ficou para sempre Eternamente a sorrir para mim Quando a noite cai sobre a cidade E o tempo passa E o tempo passa sobre a nossa idade Nada põe fim a esta felicidade Mar e blanche Mar e blanche minha vida Tudo acontece Tal como num sonho Quando em seus lábios Um beijo de ponho E vejo o amor No seu olhar e sonho Para sempre Mar e blanche Mar e blanche Mar e blanche Mar e blanche Que a neve encheu da cor do luar Praia que se escondeu dentro do mar Um olhar, um adeus, um ziro a tocar Todas as coisas sim me falam de ti Noiva feliz no altar, seu branco véu Aves cantando amor na paz do céu São canções sem autor no céu muito azul Todas as coisas sim me falam de ti Primavera, verão, o tristonho, o inverno O outono, a solidão e sempre tu Danças, romances, alguém cantou Coisas que a noite deu a quem ficou Vai-se a noite, é amanhã e o sol brilhará Todas as coisas sim me falam de ti Primavera, verão, o tristonho, o inverno O outono, a solidão e sempre tu Danças, romances, alguém cantou Coisas que a noite, é amanhã e o sol brilhará Todas as coisas sim me falam de ti Todas as coisas sim me falam de ti Todas as coisas sim me falam de ti